Meu Deus, olha o que o Felipe trouxe. Nós estamos o quê? Resolvidos. Sabe quanto foi esse aqui? Quanto foi? Vamos lá. Mentira! Nós já entramos no avião, o Luiz tá aqui do meu lado. E a Rafa tá quase dormindo, porque ela é assim. Ô meu Deus do céu, ô meu Deus do céu. Sou eu, tetezinha. Oi, gente, tá começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu digo que a nossa viagem é incrível, que foi um sonho de cabo. Pois é, estou um pouco triste, mas estou muito feliz porque eu aproveitei muito, gente. Eu aproveitei demais. Cada segundo eu aproveitei e dei valor de cada perrengue que passamos. E hoje a gente vai voltar pra casa e vou gravar pra vocês. Então se você acompanhou toda essa viagem, já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal e comenta aqui pra eu saber se você gostou dessa série de viagem, né? Hoje a nossa expectativa é o quê, gente? Encontrar a compra aqui. Na verdade, você vai chegar no Brasil amanhã. Mas a nossa expectativa maior, assim, nossa vontade é dar um bonzinho no caminho. Porque a gente tá com muita saudade dele. E cheguei em casa com um arroz e feijão barato. A gente sente falta. É o pepinho e o arroz e feijão mais barato. Então é isso, gente. A gente já passou pela revista, que é bem chatinho, branco, bem burocrático. Como a gente tá no meio ainda da pandemia, a gente tem que mostrar um monte de documentos. Que a gente tá vacinado. O teste a gente já fez hoje também. A gente já fez tudo isso. A gente já tá aqui só esperando um avião mesmo pra entrar. E agora a gente vai comprar um lanche. Eu vim aqui no Starbucks e olha só onde tem o guardanapo, cara. Tem o olhinho. Meu Deus, a coisa mais fofa do mundo. Eu amei. Bom, então meu lanche é isso aqui. Que é tipo uma limonada com chá. Que a Ju me indicou uma vez. E açaí. Vamos ver se é bom. Isso aqui é o chocolate quente da minha mãe. Pedi um sanduíche com queijo e bacon. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem bonito, olha. Isso aqui tudo é queijo, eu acho. Ou é ovo. Espero que seja queijo. E pedi também esse cake pop, que é um bolinho meio amassado, envolvido com chocolate branco. Que é uma delícia. Foi a Ju também que me indicou. E eu me apaixonei aqui nessa viagem. Então assim, tô me despedindo, sabe? Olha só que coisa mais legal, gente. Esse bebedouro. Bebedouro não, é uma máquina de encher a garrafa. E é automático. Eu vou tirar, ó. Tirei. Ela para. Muito legal, porque assim, tem o bebedouro aqui. E tem essa máquina, eu adoro. Eu acho super prático. Vocês sabem que eu vivo com garrafinha, né? Foi super prático, mas eu achei muito legal. Ela rápido viu isso ontem. Tipo assim, ela já veio pros Estados Unidos mil vezes. E isso sempre teve. E ela só viu ontem. Por isso que eu decidi mostrar aqui, porque é curioso, né? Eu adoro, acho muito legal. Muito tecnológico, né? Nós já entramos no avião, o Luiz tá aqui do meu lado. E a Rafa já tá quase dormindo, porque ela é assim. Você vai falar alguma coisa pra ela, ela já tá dormindo. Eu e minha defesa de, eu só estava testando o negócio do pescoço. Eu fiz assim, ela pra testar. E ela chegou indo dormir, gente. Gente, comenta aqui, entendeu? Quero saber o que vocês acham disso. Eu fico acordada. O Felipe e a Rafa fazem um voltinho de pessoa e eles dormem. Eu fico acordada. Eu fico acordada também. Tá. Nada, você dorme. Você dorme. Porque a gente acabou de entrar, a gente vai parar no Panamá. E depois vai ter um outro voo até o Brasil. Daqui até o Panamá são três horas. E quanto? Quanto do Panamá tá no Brasil? Sete. Ah, são três horas até o Panamá. E depois teve o voo longo, entendeu? Mas o voo tá cheio. Então, teve um voo que eu fiz de Las Vegas até Austin. Que eu fui deitada. Eu até postei lá no Instagram. Fui deitada, porque essa fileira tava vazia. Então eu dormia. Agora eu sempre tenho esperança que isso vai acontecer. Mas obviamente que foi uma sorte, né? Meu Deus, foi um milagre. Mas é isso, gente. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu vou ver um filminho. Porque tem uma TV aqui, ó. Então tem uns filmes pra gente ver, pra gente se distrair. E eu também trouxe o meu livro, né? Então daqui a pouco eu vou ver. Quando decolar, né? Eu começo a ver o meu filminho. E leio o meu livro. E vamos ver se vai passar rápido. Meu Deus, olha o que o Felipe trouxe. Nós estamos o quê? Resolvidos. Sabe quanto foi esse aqui? Quanto foi? Um bom. Mentira! Por que eu não comprei um? Esse é perfeito pra botar no bolso e levar pra qualquer lugar. Olha. Meu Deus, parabéns. Caraca! Estamos resolvidos. Olha o tamanho da carta, gente. Que perfeito. Pega uma. Ai, olha. Eu amei. Deixa eu ver, só os da frente. Só os da frente são os vencedores. Deixa eu ver agora. Não, Julu. Vale 0,7? Não. Não vale nem 0,7. Não, porque não tem como... Por causa das condições externas. Meu Deus, é um Baby Uno. Vai. Distribui as cartas. Perfeito. Por que eu não comprei isso? Ai, meu jogo tá mal embaralhado, Felipe. É, só primeiro, calma. Caraca, tá muito bem barulhado. A Ju comprou. Eu revi. Ah. É a Ju. Vai, Ju. Ah, eu acredito. Vai. Vai. Agora eu vou aqui escolher o filmezinho que eu vou assistir. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu começar. Ai, droga. Vai começar a rodar as instruções aqui. Pera aí. Agora sim. Vamos ver todos. O que tem de bom aqui? Ai, não tá passando. Calma. Vamos ver. Ai, não sei. Deixa eu ver isso aqui. Ai, eu acho que eu já vi esse filme. Ele não está até o fim de você, 2009, gente. Não, calma. Ai, eu vi esse aqui vindo pra cá. Muito bom. Vou escolher aqui. Eu conto pra vocês depois qual filme que eu vi e se eu gostei. Vocês podem ver que o avião veio recolhido. A gente tá na terra ainda. É disso que eu tô falando. É dessa situação que eu tô falando. Eles dormem e eu fico acordada. Ali, o avião tá na terra, gente. Ali. Ali a estrada. Absurdo isso. Ó, a intenção era ver o filminho ali, né? Mas já foi. E eu aqui. Escolhi esse filme aqui, ó. Todos os caminhos levam a roupa. Tô esperando o moço trazer o fone. Ó, acabou de chegar o minutinho. Vem nessa caixinha aqui, tá vendo? Cara, eu já vi que vem um pãozão. Que eu vou guardar pra mais tarde, certeza. Então, acabei de lanchar, vocês viram. Mas eu vou guardar porque daqui a pouco, mais tarde, eu vou comer, né? Vou querer lanchar e eu lancho esse pão. Também veio um pãozão aqui. Eu fiquei muito curiosa. Porque deve ser muito gostoso, cara. Deve ser muito bom. E a maioria, se eu botar no pãozão, cara, adorei ser lanchinho ali. Uma para melhor do que tudo da volta. Aí vem a bebida, mas eu nem roubei a bebida pra nada, não, gente. Vou guardar meu lancho todo. Eu vim aqui. Ele tá do avião. Eu quero mostrar pra vocês como é. Muita gente tem curiosidade. Essa é a Bia. Aqui tem vaso. Olha só o trocador pra quem tem vídeo, né? Tem que trocar. Olha que é tudo compacto, né? Porque não tem espaço. E o papel fica aqui. Aí vem o sorvete. Aí vem o sorvete. Graças a Deus. E a descarga é uma descarga diferente, assim. Você vai fazer um... Rápido. E é assim que eu vou ir no hotel muito pequeno, gente. Olha, já tá a porta. Mas é assim que a gente faz nosso pips, entendeu? Me fez um pipi. E eu já terminei o primeiro filme que eu tava vendo. Que foi o... Todos os caminhos levam pra Roma. Eu gostei muito divertido. Ele prendeu, sabe? Mas o filme só tem uma hora e meia. Então, ainda volta muito. Eu vou assistir o segundo filme. Vou voltar com o solo. Vou voltar com o segundo filme. E a gente ainda tem um outro filme, né? A gente fica na frente. Então, vou tentar guardar esse sono no voo da noite. Tem até tarde. Tipo assim, vai ser 5h da tarde. Vou guardar o meu sono pra voo da noite. Porque se vai funcionar, essa é a minha estratégia. Já estamos no Panamá e nós estamos encantados com esse aeroporto, né, Lipe? Ele é muito grande. Pode ser. E esse aqui tá todo em obra. Vai ter várias lojas aqui super maneiras, sabe? Me surpreendi. Eu não esperava. Quando será que vai ficar pronto? Porque quando será que vai ficar pronto? Porque vai ficar bonitão. É. Vai ter a loja da Adidas, da Pandora. É, vai ter cartilho, a Dior. É, loja chique, assim, sabe? Meio até nada a ver. Mas, nossa, eu achei bonito. Quando estiver pronto, vai estar perfeito. O nosso próximo voo é daqui a uma hora, né? É. A gente vai encher a nossa garrafinha. Eu falei pra vocês que eu assisti outro filme. Eu não assisti porque eu pensei assim, vou ler um pouquinho do livro porque à noite eu posso querer assistir um filme pra tentar dormir. Enfim, lógica louca, mesma pessoa que tá desesperada. Inclusive, eu queria falar que quando a gente foi de Las Vegas pra Orlando, né, nesse trajeto, antes disso eu tava tão desesperada, gente, tão desesperada, que eu fiquei procurando, assim, dicas no YouTube. Como dormir? Como dormir no avião. Você dormiu pra caramba, tá? É, eu dormi porque Deus deve ter visto e falado assim, coitada dessa menina. Ela tá procurando como dormir bem no avião. É verdade. E aí Deus me deu aquele espacinho lá no avião. Mas enfim, gente, agora vou tentar dormir no próximo, mas vocês vão acompanhando aí. Gente, eu já tô no outro voo, vocês não vão acreditar, eu encontrei um acento que eu já estou deitada. Meu Deus, tem uma menina que já tá deitada ali. Eu tô muito feliz, gente, sério. Eu tô sentindo pesadíssima. Segundo voo em menos três dias que eu consegui isso. Sou muita sorte, tenho que ter que ir em 2022. A gente tem essa sorte no nosso evento, que é só muita sorte. Tipo, eu desejo essa sorte pra você nesse ano. Eu tenho que ser meio para isso. Olha, essa sou eu deitada na hora que meus pés... Deitadinha, bem princesa. Gente, essas são 6 horas e eu dei de pôr. Então tá, mas eu não tenho nenhuma da prioridade do sono, né? E os leitinhos da pôr, assim, eu vou tentar dormir agora. Não, não, não. Gente, nós pegamos muitas turbulências. Eu já dei uma hora meio de voo, consegui dormir um pouco. E agora chegou o lanche. Eu consegui ser um mês do lanche do outro voo. Eu tô indo nas orquestras de frente, olha. Na verdade, eu tava esperando me cantar, né? Mas, ok, veio um pão, tô morrendo pequenininho ainda. Um bolo de laranja, bem bonito. Isso aqui eu tô muito curiosa pra provar, cara. Eu não sei o que é banana, gente. Comenta aí agora. Isso aí. A gente acha que fica salgadinho. Deve ser gostoso. Aí veio maionese, sal. Veio também esse bem-se, não fica pra gente limpar a mão depois ou antes, né? E eu pedi um suquinho de laranja. Isso vai ser meu jantar. E eu espero que depois disso eu vá no banheiro, fazer um pipinho de escola. E eu queria, é um espetáculo. Então, eu vou. Cara, eu tô acabando de comer isso aqui e eu ainda não sei o que é batata ou banana. Eu não tenho como pesquisar agora o que é platanitos. Isso é banana ou isso é batata. Eu comenta aí. Eu ainda não sei. Tá uma delícia, mas eu não sei o que ainda. Só quando eu tiver internet que eu vou saber. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Sou eu, Tetezinha. Vocês viram aí um pouquinho do Pepinho, né? Da farra que a gente fez. Foi uma bagunça. Ele me derrubou, a gente me arranhou toda aqui. Foi tão bom. Depois ele veio aqui pro meu quarto, deitou no chão. A gente ficou se agarrando. Mas cara, eu cheguei muito cansada, na verdade. Eu não estou muito cansada. E vocês viram que eu deitei. Eu descansei. Eu não sei o que aconteceu. Muito morta, muito cansada. E eu queria muito gravar um vídeo desarrumando as malas. Pra mostrar as coisas que eu comprei, as coisas que eu trouxe de lembrança. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E aí eu tô pensando aqui em fazer, mas não vai ser hoje. Porque na verdade eu ia fazer isso dentro desse vídeo aqui. Mas não vai rolar, gente. Não tô bem. Preciso dormir, descansar. Ai, recuperar as energias. Eu acho que eu vim com pouca água, sabe? Minha garganta tá seca, eu vim com pouca água. Enfim, cansaço de viagem. Geralmente isso acontece, né? A gente fica muito mal, muito cansada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente voltou. A gente passou por aquelas burocracias todas. Vimos o papinho. E eu vou terminar esse vídeo por aqui. Bem cansadinha. Pronta pra dormir. Agora são 11 horas da manhã. E eu vou dormir, gente. Eu vou dormir, vou deitar. Tô me vendo bastante água. Ó, dei uma garrafinha de água pra beber. Pra ver se eu me recupero. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta. Desse nosso retorno. Muita gente falou, comentou nos meus vídeos, que quando a gente viaja, a pessoa fica com saudade. Sabe? Como se visse a gente sempre. Como se a gente estivesse mais longe. A gente tá mais longe, né? Mas, por a gente estar mais longe, a pessoa fica com saudade. Mas, enfim. Estamos de volta agora. Com muitas novidades pra esse ano. Muita coisa boa vai rolar. E é isso, gente. Tô muito feliz também que a gente voltou. Que eu vi o papinho. Agora é desarrumar as malas. Eu tô curiosa. Porque tem coisa que eu comprei que eu nem lembro que eu comprei. Lembrando-se de viagem. Enfim, tudo. Quero mostrar pra vocês. Acho que eu vou gravar esse vídeo. Acho que foi bem divertido. E é isso, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Pra eu saber se vocês gostaram. É, desse nosso perrengue de aeroporto, né? Nessa corrida de aeroporto. Eu amo ver vídeos assim. Espero que vocês também gostem. Porque eu tomara, se Deus quiser, que eu faça muitos vídeos viajando ainda. Porque, nossa, eu amo viajar, gente. Eu sou apaixonada por viagem. Qualquer viagem, tá? Não precisa ser de avião. Quando a gente vai pra Angra, eu também amo. Quem tiver de carro. Mas, enfim. Espero comentar muito o aeroporto nos próximos anos. Fazendo muitas viagens. E aí eu vou levar vocês comigo. Então, comenta aí. Pra eu saber se vocês gostam. Meu Deus, eu acabei de molhar a cama toda com a água. Enfim, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.